Temazinho curioso acerca dos crimes contra a honra. Nós sabemos que o delito de calúnia é caracterizado pela conduta de se imputar falsamente fato que a lei define como crime. E daí surge a indagação. Será que seria possível a prática do crime de calúnia, tendo por vítima menor de 18 anos? Já que, como nós sabemos, os menores de 18 anos são iniputáveis, eles não praticam crime, mas sim ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em que pese parte da doutrina defender a tese que não, que o menor de 18 anos não poderia ser vítima material do delito de calúnia, o posicionamento dominante na doutrina e que eu recomendo que seja seguido por vocês para as provas da OAB e de concursos públicos é que sim, uma pessoa menor de 18 anos ou qualquer outro que seja considerado como iniputável pode sim figurar como vítima do delito de calúnia. porque a lei não presume que o indivíduo seja capaz de cometer o crime, mas sim que o fato imputado a ele de forma falsa e mentirosa esteja previsto na nossa legislação como crime. Perceberam a sutileza? Se eu imputo de forma falsa, insidiosa e mentirosa ao menor de 18 anos a prática de um fato que a lei brasileira tipifica como crime, ainda que esse menor de 18 anos tecnicamente não possa cometer crime, eu incorrerei no delito de calúnia.